Fala galera, Vandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tivemos um descansinho aí pra Itiru, de 3 semanas sem capítulos, mas que não deixou de ser muito movimentado com grandes revelações, porque tivemos o lançamento do SBS Vol. 10, já fiz vídeo, tá bom? Tá aqui no card, o Vivre Card, vou preparar ainda, vou fazer um vídeo trazendo muita informação legal porque tem umas confirmações incríveis e hoje vamos falar de 10 perguntas que o Oda acabou respondendo que respondem muito, mas muita coisa mesmo, tá bom? É melhor do que os SBS que já saiu aí. Ele fala sobre a maior recompensa dentro da Marinha, que essa aí me pegou, essa é grande, hein? Essa aí eu não sei nem se o Rufo vai conseguir passar, é enorme. Ele falou sobre nível de poder, pois é, falou que não existia nível de poder, não, isso é coisa da fandom, os caras só querem saber de nível de poder, aí o Oda falou, existe. Raríssima vez que ele fala sobre isso. Então, ó, essas 10 perguntas acrescentam muito sobre o conhecimento geral da série, assiste até o final, você vai gostar bastante. Claro, antes de eu falar, dá um confere nesse recado que eu tenho pra vocês. Eu sei que você curte entretenimento, a diversãozinha dos vídeos, mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida, que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo, e não vai fazer só um curso, você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado, na área de programação, que está super em alta hoje em dia, data science, front-end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo a Alura, a maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Pronto, decadinho dado. Vamos lá descobrir todos os segredos das 10 perguntas respondidas por Itiru Oda. Primeira pergunta, olha que coisa legal. Explique como funciona o mecanismo que permite o Luffy, enquanto usar o Gear 5, tirar coisas como óculos e capacetes emplumados do seu corpo. A resposta do Oda é... É a porta de entrada para o mundo da imaginação de Nika. Assim, não responde nada, deixa tudo mais misterioso. Lembrando que ele está falando aqui sobre o arco de nuvens que aparece, que é 99% confirmado de representar o despertar das Zoas. O único ponto que talvez quebrava um pouquinho isso era a Yamato, porque quando tem despertar, o Oda ele fala, despertar, sempre tem galera, aqui do Rei, despertar, eles sempre colocam alguém fazendo um comentário. Só que tivemos o Rob Lute e o Kaku confirmados como despertos com o mesmo arco. Aí veio o Gorosei, que certamente também estavam despertos. Ali você encara mesmo. Então tivemos muitos frutos Zoans aparecendo com isso, representando de fato um despertar e não somente uma mudança visual. Agora sim, é a porta de entrada para o mundo da imaginação de Nika. Eu acho que Oda está realmente dizendo aqui que Nika pode ser uma das divindades primordiais e criadoras de muitas coisas aqui no mundo de One Piece. Eu tenho uma teoria pessoal tirada da onde? Nenhum lugar. Da minha cabeça. Coisa de maluco. Fontes Água de Lindóia. Que as Zoans míticas, esses animais mais raros, tipo o Fênix, Yamata Noroshi, esses animais míticos principalmente, as Zoans normais, ancestrais, beleza, dinossauro, bicho comum. Mas as míticas, talvez elas estivessem presentes no Jardim do Éden do mundo de One Piece. Tem Jardim do Éden no mundo de One Piece? Não tem, nunca foi citado. Mas a gente tem Árvore, Adão e Eva. Aí, pô, peraí, essa tem uma conexão com o Éden. Então talvez Nika fosse uma divindade do Jardim do Éden, 5 mil anos atrás, aonde esses animais viviam ali e mais tarde eles se transformaram no que são as Zoans míticas. Não somente vindo de lendas e mitos. Podem ter existido, de fato, realmente. E o Jardim do Éden pode ter sido o reino original de Nika. Gigante, né? E hoje virou uma fábula lá em Yelbaf. Mas que eu creio que tá ligado diretamente a muitas coisas. Principalmente a criação das frutas. Então legal, assim, a resposta do Oda, ela não acaba respondendo muito, mas ela abre a nossa imaginação pra fazer umas teorias legais, né? Então guarda aí, é a porta de entrada pro mundo da imaginação de Nika. Pergunta 2 Sabo, quando herdou a Mera Mera, pôde usar seus poderes com grande habilidade. Que tipo de treinamento ele realizou pra dominar a Mera Mera no Mi? Aí o Oda responde o seguinte aqui O Sabo, ele recuperou suas memórias e treina diariamente. Eu acho que ele também lembra de várias coisas durante esse processo. O sucessor de Ace, o Imperador das Chamas, dominou o Punho de Fogo. Seu golpe tem uma força incomparável. O título de Imperador das Chamas não é em bom. Sabe que é legal, galera? Porque assim, ah, como é que ele dominou a fruta? Ele treinou e tal? Pode parecer óbvio, mas não é não. Não é. Por quê? Pega o Luffy e o Momonosuke quando crianças, eles comem o fruto e você vê que eles não têm controle. E o Luffy fica ali derretendo, né? O Momonosuke não conseguia controlar a transformação. Até achávamos que era alguma coisa relacionada ao defeito da fruta. Lembram disso? Que talvez estava relacionado ao medo, que ele tinha que entrar realmente com a coragem, coletar com o dragão. E não, ele só não tinha o controle. Ele era uma criança. E aí você tem o Barba Negra roubando o fruto do Barba Branca e já controlando com uma maestria. Então eu creio que você consumir um fruto quando você é adulto, diferente de uma criança, você já consegue ter um domínio, ainda mais se você for habilidoso em outros campos. Domínio de haki, luta corpo a corpo. Então tem um diferencial de quando você consome de poder utilizar o fruto já próximo da totalidade. Eu não acho que alguém que despertou um fruto, morreu a fruta, renasceu, alguém vai comer e já vai estar desperto. Isso aí eu não consigo ver acontecendo, tá bom? Até porque você tem não somente que masterizar, encher aquela barrinha imaginária de nível da fruta até o máximo, mas também alinhar corpo, mente, alma, com a intuição, com o que a fruta pede em si, tá? Então isso aqui é interessante, porque como o Saba já dominou com maestria a fruta das chamas, porque ele já treinava durante muito tempo com o Kuma, com o Dragon, já tinha conhecimento sobre o próprio haki, a fruta acabou entrando, casando com uma luva, por conta das habilidades que ele já tinha, beleza? Mas guarde isso aí, porque não agora, a gente tá no final da série, pô, quem aparecer agora, sei lá, se a Vivi comer a fruta da patinha do Kuma, ela não vai ficar ali, como é que usa isso aqui, já vai usar também daquele jeito. Mas é sempre bom lembrar a jornada que tivemos, o consumo das frutas, como elas foram utilizadas, a gente volta lá com o Kaku, comendo a bananinha dele, virando girafa, ele já conseguiu usar de forma legal, o Jabra, porque já eram adultos. Tem uma diferença, sim, então, pra criança e adulto. Aí você lembra da Boney, sinistríssima, comeu a fruta, conseguiu usar a Gear 3, eu acho que ela é a maior prodígina do mundo do abisso, né? O Tama deve ter usado um bom tempo, o Kibidangu, mas a Boney, de fato, conseguiu derrubar uma gente da Cypher Pool com o fruto que ela consumiu, consumiu não, né? Veio de experimentos, mas vocês entenderam. E conseguir derrubar uma gente da Cypher Pool mostra que realmente ela tem um grande potencial. Notou uma garota aí de 11, 12 anos com uma das maiores recompensas de toda a série. Aí pergunta sobre o passado do Luffy aqui, olha que coisa legal. O Dragon já viveu com o Luffy em algum momento? E o Oda responde o seguinte aqui. Na memória do Luffy, pelo menos, Dragon não deixou muitas lembranças. Diferente de Kuma, sua posição como líder do exército revolucionário torna o vínculo entre pai e filho perigoso se for descoberto, colocando o Luffy em risco. Fique imaginando quais sentimentos Dragon teve ao se separar de sua família. O que ele deve ter sentido ao ver seu filho em Lugital? Mas aquele tipo de pergunta que entra mais na retórica e deixa em aberto o que causou a ruptura do Dragon de focar realmente no exército revolucionário, separar da sua família. Será que o Oda tá falando aqui também do sentimento de separação da mãe do Luffy? Eu acho que a mãe do Luffy pode acabar sendo abordada na série. Não tem necessidade, tá bom, galera? A série pode acabar e o Oda nem responder quem é a mãe do Luffy. Mas, dado o contexto desse vínculo inexistente entre o Dragon e o Luffy, a mãe do Luffy acaba sendo um gatilho interessante pro próprio exército revolucionário vir a surgir. As atrocidades que ele viu podem estar ligadas diretamente a isso. É uma pergunta muito interessante e o Dragon, durante o flashback do Kuma, a gente viu que ele realmente amava-se. Enfim, ele tava aguardando e ele sofria em ter essa separação do Luffy. Já o Luffy... O Luffy nem lembra quem é o pai dele. É engraçado, né? Mas ainda vamos ter uma cena dele, do Dragon e do Garp, todos juntos brigando e dormindo ao mesmo tempo. Mais uma pergunta aqui que o Oda flerta com revelações. Olha só que legal. O navio dos piratas do Barba Negra se chama Sabre de Zebeck. Será que existe alguma conexão com Rocks de Zebeck? Essa é uma pergunta que todo fã se faz, né? Aliás, todo tipo de teoria de conexão do Barba Negra com o Zebeck surgiu por conta desse navio. E o Oda responde o seguinte aqui. Zebeck é um termo usado para um tipo de embarcação. Então, pode ser uma coincidência. Ou talvez não. O navio de Barba Negra. Sabre do Zebeck. Agora sim, o Oda, ele vem nessa coisa de flertar. Será que tem alguma conexão? Claro que tem. Obviamente que tem uma conexão aqui. O Barba Negra, ele deve saber da história do Zebeck, né? Ao mesmo ponto, quando tivemos o flashback do Kuma ali, tivemos a impressão do Zebeck não ser o pirata tão ruim, pintado pelo... Você vai acreditar no governo mundial? Que eles falam. O cara era terrorista e tal. Acreditar mesmo. Então, surgiu essa ideia do Zebeck não ser tão maldoso. Ele é impossível. Ele é igualzinho o Luffy. Quando ele chega lá, ele sai na frente de todo mundo. Quem que faz isso em todas as ilhas? O Luffy. Então, galera, ficou muito evidente uma conexão muito forte de Rocks e de Zebeck sendo muito parecido com o Luffy, né? E aí você tem aquela fala final do Roger tentando encarar ele. Ele sai da minha frente, Roger. Como se ele não estivesse nem focando ali. Ele quisesse alguma coisa a mais. Pode ser um pirata que tem uma conexão e uma história muito mais antiga com o próprio Roger. Talvez eles fossem amigos de infância, né? E o Barba Negra, ele pode ter aprendido a parte que foi pintada pelo governo mundial da lenda de Rocks de Zebeck. Tenho certeza que tem conexão. A vontade do Zebeck é herdada pelo Barba Negra. Isso foi, inclusive, respondida pelo próprio Oda naqueles extras no Road to Love Tale que também foram extras de não teve capítulo. Oda lançou um monte de coisa legal nesses extras e ali falava o homem que herdou a vontade de Zebeck, Barba Negra. Então, obviamente, que o navio, sim, tem uma conexão muito grande dos dois aqui. Uma homenagem, com certeza. Aí, olha só que coisa legal. Oda falando de nível de poder, meus amigos. Pois é, pra você que achava que não existia nível de poder, olha aí, ó. O cara perguntou o seguinte aqui. O Camusarik derrotou o Kid com o único golpe. Foi ensinado por Roger ao Shanks ou é apenas uma imitação? E o Oda responde o seguinte aqui. Shanks aprendeu observando o Roger. Cara, é um mito. Shanks aprendeu observando o Roger. Nem mesmo ninguém dos piratas Roger foi capaz de imitar. Ficaram impressionados com o talento de Shanks. Aí tem uma nota aqui dizendo o seguinte. Talvez quem tenha ficado impressionado seja o próprio Oda. Olha só. Um golpe lançado com o talento dado pelos céus. Ao mesmo nível do poder do rei dos piratas. Diante dessa força até mesmo o Kid foi forçado a se ajoelhar e não conseguir resistir. Galera, mesmo nível de poder do rei dos... O que eu falei pra vocês durante muito tempo? Que o Shanks era a representação de quem nessa época aqui? Do Roger. Só que eram conjecturas obviamente pela representação. O Oda ele citou nível de poder. Aí vem a galera aqui que não tem nível de poder. Os intelectuais do mundo de hoje que nível de poder? Power Scaling o pessoal quer saber de... Lógico que a gente quer saber a gente quer saber de qual Akuma no Mi vai sair da bunda do Roger, cara. A gente quer saber. Não é? Mistério é bom. Mensagem são legal. Entretenimento. Mas nível de poder também é muito legal. Então tá aí. E tiro o Oda falando de nível de poder e colocando o Shanks agora no nível do rei pirata. É fera. É monstro. Então, meus amigos, estou muito feliz que o Shanks é um dos meus personagens favoritos. Acabou de confirmar que o... A galera que não gosta de Power Scaling agora vai ter que engolir quem gosta. Essa guerra está iniciada. Olha só, vou ser sincero pra você. Vou falando sério. O Oda falar de nível de poder é muito, muito difícil. É muito raro. Eu devo lembrar uma vez ou duas vezes que ele citou que eu nem lembro quando que foi. Mas ele dizer aqui que o Shanks é talentuoso e consegue replicar algo que nem mesmo vou falar aqui do Ray Lee. nem mesmo o Ray Lee consegue fazer é assombroso. Convenhamos. Com um mistério por trás do Shanks por que ele consegue fazer isso? Será que está ligado diretamente à sua linhagem? Será que o Shanks pode ser um D? Figa além de Shanks. Por que não? Por que esse D não foi associado? Por que não ser uma das famílias traidoras? Talvez ele realmente tenha um talento muito, muito grandioso pra ser o próximo Joy Boy mas aí veio o Luffy e disse não, está aqui que vai ser eu. Então, meus amigos, confirmado por Eichiro Oda usando ainda as palavras proibidas pra grande parte da fandom nível de poder. Shanks está no mesmo nível do Rei Pirata. Usou um golpe igualzinho e não é uma imitação. É realmente algo que ele aprendeu observando com o talento dado pelos céus. Aí, pergunta número 6 também vem pra bombar as coisas, né? Explique como funciona o sistema de recompensas da Cross Guild. Aí, o Oda, ele dá uma explicaçãozinha aqui, tá bom? de que é o seguinte, quem tem uma estrela 100 milhões, quem tem uma coroa 1 bilhão ou caso 10 estrelas. Aí, meus amigos, o Garp, ele é vice-almirante, né? Ele surgiu com 3 coroas, 3 bilhões de recompensas, mesmo a recompensa do Luffy. Aí, sabe quanto que tem um almirante de frota? O Akainu, ele tem 5, 5 coroas. Pois é, meus amigos, ele tem 5 bilhões de recompensas. Sabe quem tem esse valor? Roger e Barba Branca. As duas únicas lendas que entraram na casa dos 5 ali. Os John Coles, antigo, não, por enquanto, Luffy e Buggy também não. 5 bilhões. Lembrando das declarações do Oda de que se o Akainu fosse o protagonista, devido a ofensividade, o poder da sua fruta, ele encontraria o One Piece em um ano. Isso é surreal, hein, galera? Isso é absurdo, absurdo. O Luffy tá navegando aí seus 3, 4, 5, 6 meses, mas teve 2 anos de treinamento. O Akainu se entrasse na hora ali, o Oda falou, em um ano ele encontraria o One Piece, aquela série acabaria muito rápido. Então ele tem 5 bilhões de recompensa e isso aqui é intrinsecamente ligado a nível de poder. Pois é, porque o Alkiji em Long Ring, Long Land, esse trava-língua dessa língua, eu falei língua da língua. Esse trava-língua do nome dessa ilha, o Alkiji, ele nos conta um pouquinho sobre as bounties, sobre as recompensas e ele fala que representa não só a infâmia do pirata, a periculosidade dele, mas também o nível de poder. Palavras do próprio Alkiji. Então é uma representação de nível de poder dentro da série, sim, mas é aquela coisa subjetiva, você tem o bug ali, é subjetivo, tá bom, galera? Porém, para algumas figuras lendárias, você sabe que eles estão em um nível ainda não alcançável para certas pessoas, como os Yonkos, como o próprio Luffy, e o Luffy pode ter tido um aumento de recompensa agora para chegar em Yonkos, eu acho que aconteceu, só não foi revelado ainda, porque o Dory Brog tiveram um aumento, o Luffy certamente também vai ter, e eu acho que ele vai chegar próximo do Shams, sabe que paradinho? O Akainu tendo 5 bilhões é absurdamente surreal, porque está ligado diretamente, sim, ao nível do poder de o que ele representa aqui de ameaça para os piratas da Cross Guild, 5 bilhões de recompensa por Sakazuki, é um absurdo, nível Barba Branca e nível Roger, lembrem-se disso quando ele for aparecer para lutar com alguém. Pergunta 7, como a Okiji sendo o décimo capitão do barco dos piratas do Barba Negra desempenha seu trabalho? Além disso, ele tem subordinados? O Da responde o seguinte aqui, sim, ele tem subordinados, mas ele não parece ser o tipo que segue rigorosamente o que o Barba Negra diz para a Kuzan fazer parte de uma tripulação pirata e apresenta mais uma forma de viver com liberdade do que fazer coisas ruins, mas também parece que ele causou problemas como membro da tripulação do Barba Negra, mesmo sendo um ex-marinheiro, ele é respeitado pelos piratas da Ilha dos Piratas, no entanto, o verdadeiro propósito desse homem enigmático ainda é um mistério. Obrigado, Duda. Olha, essa mensagem aqui, essa resposta, Duda, ela é importante porque depois do duelo do Okiji versus Garp, obviamente, que grande parte dos fãs prendeu para o lado de o Okiji realmente ter virado um vilão poder do seu mestre, né? E eu não, eu sempre acreditei que teve uma encenação ali, principalmente no finalzinho quando sai aquela estaca de gelo, bem no ferimento do Garp, quase estancando o sangramento, né? Então, eu acho que teve uma encenação dele, mas isso aqui é importante, o objetivo dele ainda é um mistério e não está ligado ao Barba Negra, tá? Eu acho engraçado o Duda falar que ele não segue diretamente o que o Barba Negra faz porque grande parte dos piratas do Barba Negra não seguem também. eles são meio que um paralelo ao Luffy, mas eu tenho certeza que quando o barco começar a afundar eles vão abandonar o Titi, então eu não acho que nenhum dos piratas ali tenha realmente uma fidelidade a um nível na cama como o Luffy tem pelos seus companheiros. O Okiji menos ainda porque ele tem planos por trás disso que estão ligados com toda certeza ao que o governo mundial faz. A destruição de Ohara, certo? E também a escolha que o Akainu teve, a justiça absoluta, então talvez ele esteja em conflito com o que é justiça. Está buscando as respostas para isso e o seu grande objetivo também pode ser descobrir a verdade, derrubar o governo mundial ao qual ele acabou abandonando. Lembra na fala dele lá com o Smoker em Dressrosa? Ele fala ali para o Smoker que existem outras formas de fazer justiça mesmo estando dentro do corpo da Marinha. O Okiji, ele ainda é bom, ele salvou o Smoker, só que ele está fazendo as coisas, ele está interpretando um papel, isso é certeza. Ele em algum momento vai acabar se rebelando contra o Barba Negra. Aí, pergunta número 8, com a adição dos novos combatentes poderosos como o Fujitora e o Ryukyu, como funciona exatamente o sistema de recrutamento global da Marinha? Eu vou dar esse ponto o seguinte aqui, o governo mundial ordenou, isso aqui é legal hein galera, o governo mundial ordenou que cada nação aliada recrutasse guerreiros talentosos para proteger seus países. Esse sistema de recrutamento global de soldados foi criado para fortalecer as forças de combate da Marinha. Nos últimos anos, devido ao aumento das revoluções em várias partes do mundo, a necessidade de reforçar a defesa de cada país se tornou crucial e o enfraquecimento das forças defensivas de cada nação pode ter contribuído para o sucesso dos revolucionários. Com o objetivo de fortalecer o poder militar da Marinha, guerreiros poderosos foram recrutados de todas as partes do mundo. As forças de figuras como Ryukyu e Fujitora é tão impressionante que até mesmo o Doflamengo, um dos antigos Shichibukai, ficou intimidado. Com seu poder esmagador e senso de justiça, eles mantêm a ordem em cada região. Então descobrimos como funciona o draft mundial porque era só uma aceitação, não sabíamos de fato como aconteceu, mas agora sabemos que o próprio governo mandou os reinos afiliados a recrutarem guerreiros poderosos e ficou observando. Inclusive no SBS foi revelado que o Fugitora foi comprado pelo governo mundial. Você vê como é que o governo mundial eles são complicados. O mundo de Lisbon ele quer comprar alguém. Eles compraram o Kaido, eles compraram a Big Mon. O Fugitora acabou caindo nela. Então acho que por isso que ele não tem esse vínculo realmente. Ele quer acabar com o sistema Shichibukai, ele não gosta muito do governo. Protegeu os escravos, os fugitivos durante a revolução que teve. dá reveria e o Aramaki até brigou com ele. Mas é assim que funciona o draft mundial. Então o governo mundial vendo essa ascensão das revoluções ordenou que os países filiados olha, pega aí quem é mais forte próximo de vocês e vamos ficar de olho. Vamos fazer a triagem aqui. Se for poderoso vai vir trabalhar com a gente aqui para a gente aumentar o nosso potencial. Fugitora e Aramaki acabaram entrando para serem almirantes. Mesmo eles já tendo olha que legal, né? Porque você tinha vice-almirantes já. Porco marrom e coelho rosa. que potencialmente poderiam virar almirantes porque eles estão com animais junto do zodíaco. Todos os almirantes eles têm animais ligados ao zodíaco. Tigre roxo que é o fugitora. Você tem o saca azul que é o cão vermelho. O vaizão azul. O macaco amarelo. Então você tinha o porco marrom e o macaco rosa. Mesmo assim o governo mundial pegou esses dois de fora. Também tem a representação deles como sendo de animais do zodíaco. mas mostra realmente que eles são bem poderosos para o governo mundial chamar eles. Aí olha isso aqui que bomba galera. Explique o incidente do Porto Rochoso que fez Kobe ser chamado de herói. Oda revelou, cara. O incidente do Porto Rochoso ele surgiu pela primeira vez com o Lau. Porque foi lá que o Lau pegou os 100 corações. Depois tivemos a revelação na Reverie que o Kobe se tornou um herói por conta desse incidente. Depois o Barba Negra encontrou em Amazon Lille e agradeceu o Kobe porque ele derrotou o Oshoku um ex-pirata dos rocks. Depois a gente descobriu que o Porto Rochoso fica onde? Em Hachinozu. Então tivemos vários fragmentos mas nunca soubemos de fato o que era. E vamos ver o que o Oda respondeu aqui. Por ser uma história longa talvez o incidente do Porto Rochoso não seja retratado no enredo principal. Por que que não faz então um filler? Filler não, né? Mas por que que não faz isso aqui com um episódio para o anime? Tem um gap agora seis meses sem episódios vai fazer especial vai fazer coisa que não entra para o cano pega as histórias de capas pega o Porto Rochoso seria maravilhoso colocar isso daqui no anime. Olha que coisa o anime trazendo um engrandecimento de algo que o mangá não pôde apresentar. Mas vamos lá por ser uma história longa talvez o incidente do Porto Rochoso não seja retratado no enredo principal. Resumidamente ao ouvir que havia um poliglife na ilha dos piratas isso aqui a gente não sabe ir. Lau sequestrou um enorme navio de passageiros chamado Rockport ou Porto Rochoso e usou para infiltrar-se na ilha no entanto esse navio estava transportando um rei e figuras importantes de um país acontece que o navio que Lau pretendia tomar era na verdade um navio de contrabando que realizava transações secretas com a ilha dos piratas sob a bandeira desse mesmo país o que causou um grande problema Lau entrou em conflito com os piratas e então Kobe e Barba Negra chegaram à ilha de Hachunzu com objetivos diferentes o que levou os três a formarem uma aliança temporária uau hein com o resultado desse incidente Barba Negra se tornou o rei da ilha dos piratas Lau se tornou o Shichibukai e Kobe passou a ser chamado de herói olha que legal isso aqui é muito God Valley caramba durante esse incidente Barba Negra se proclamou o novo rei da ilha dos piratas assumindo o trono que uma vez pertenceu aos piratas Rox Lau aproveitou a situação para entregar ao governo mundial os corações de mais de 100 piratas esse evento teve um impacto enorme ao redor do mundo e é considerado um dos acontecimentos mais enigmáticos e históricos cheio de mistérios ainda não resolvidos e como é que você me fala que não vai estar na série Sayulo não pode tem que mostrar o incidente do porto isso aqui é importante são figuras muito importantes para a trama para o final não admito que não tenhamos algo do porto rochoso no mangá tem que mostrar assim a gente já tinha a coisa do Kobe entre aspas ajudando o Barbaria mas eu achei que fosse porque ele derrotou o Barbaria e grintou mas você vê que o Lau já entrou no bolo também todos foram beneficiados com o que aconteceu nesse incidente aí o Oda vem falar que tinha um poliglifo lá a gente não tinha essa informação não de poliglifo lá não tinha isso aqui é novo aí tem mistérios ainda não resolvidos e esse acontecimento ele mexe diretamente com o mundo o Oda vai colocar isso aqui no mangá galera isso aqui é muito importante isso aqui pra mim das perguntas aqui que ele respondeu é a mais reveladora e importante porque como eu disse são três figuras importantíssimas para o final da série ah o Lau foi derrotado pelo Barba Negra ele vai voltar ainda a fruta dele é importante a opiopinomia vai ser importante ele não vai fazer a cirurgia perenal mas talvez ele consiga retirar a imortalidade de Imusama certo Kobe vai se unir ao Luffy para lutar contra o Barba Negra assim como aconteceu com Garp e Roger versus Beck muito possivelmente e o Barba Negra potencial de ser o vilão final talvez ele consumir o próprio Imusama e virar uma aparição aí nível global então eu espero que o Oda aborde se ele não abordar o Porto Rochoso eu vou ficar um pouquinho triste aqui eu acho que isso daqui é uma revelação que não deve nem nível revelação linhagem dos ouro que eu não gostei muito que apareceu em USBS chega aos pés disso Porto Rochoso tem que ser abordado sim insano isso aqui né e para fechar nossa décima pergunta no incidente de God Valley São Garlin liderou a execução dos piratas mas qual é o nível da sua habilidade em combate nível de poder de novo olha aí Oda responde o seguinte ele é forte e existe uma razão para a sua força participando incansavelmente em batalhas contra piratas lendários uau São Garlin é um dos cavaleiros de Deus sendo um Teiribito ele possui uma força extraordinária mas qual é o segredo por trás da sua impressionante habilidade de combate ele até mesmo ocupou a posição entre os cinco ansiões vale a pena ficar de olho nos próximos movimentos de São Garlin uau que perguntem e que resposta lutou olha só galera lutou contra piratas lendários a gente não sabia isso aqui é novo deduzimos né que possivelmente ele entrou em confronto lá em God Valley contra o Rodger contra o Zbeck a cicatriz do Barba Branca que ele olhava para o Rui e falava olho para você e lembro daquele maldito minha cicatriz dói muito possivelmente pode ter sido se foi o Garlin que deixou a cicatriz no homem mais forte do mundo tudo bem em God Valley ele não era mas deixou a cicatriz no Barba Branca meus amigos e o Oda falando para ficar de olho nele ainda a origem do poder do Shanks está ligado diretamente a origem do poder do Garlin se eles forem da família D isso fica muito mais interessante mas um cara que lutou contra piratas lendários e até onde a gente sabe não teve derrotas e muito potencialmente deixou uma cicatriz em um deles fica de olho no Garlin isso aqui é insano hein galera isso aqui é para deixar qualquer fiquei arrepiado aqui ó quero ver o Garlin lutando vai lutar contra quem? contra o Shanks? será? quem vai lutar contra o Garlin? o Dragon? potencial de ser um dos personagens mais fortes de toda a série uma lenda do passado nativa apesar que bom você já falou que com a com a idade aí vai diminuindo um pouquinho o poder aconteceu com o Garlin será que vai fazer o mesmo para o Garlin? ou ele já é imortal há muito tempo vai ter um nível de poder como o dos Gorosei já tem algum tipo de fruto? qual é a origem? eu gosto do Oda flertando isso qual é a origem do poder de São Garlin? fiquem de olho e é isso meus amigos as 10 perguntas de Ei Tiro Oda eu acho que são perguntas muito boas muito bombásticas que elucidam muita coisa que trazem mais mistério para outros pontos minha favorita obviamente Shanks não tem power scale não tem aonde o cara acabou de falar que o nível de poder do Rei Pirata vai chorar no chuveirinho hoje hoje vai chorar quem fala que não tem nível de poder vai chorar no chuveiro e também brincadeiras à parte Porto Rochoso isso aqui tem que entrar na série se isso aqui não entrar na série eu vou ficar um pouquinho chateado vou mesmo porque tem muita coisa aqui para falar tem muita muito potencial se liga a muita coisa se liga a God Valley se liga aos Rocks se liga a esse Poneglyph que a gente nem sabia qual era Tesouro do Capitão John Barba Negra Lau coube figuras importantes para o final da série mas pergunto para você qual foi a sua pergunta favorita deixa aqui nos comentários deixa seus pensamentos aqui também sobre as revelações de Oda com essas 10 perguntas bombas se gostou desse vídeo deixa o like até a próxima valeu por assistirem fui Tchau